Depois do momento histórico que passamos essa semana com o Perseverance depositando a sua primeira amostra em solo marciano, a amostra essa que um dia irá ser enviada para a Terra dentro da missão Mars Ampli Return, o rover não perdeu e já largou a sua segunda amostra em solo marciano. Os técnicos da missão estão considerando um presente de Natal, e nessa sexta-feira dia 23 de dezembro de 2022, anunciaram que o segundo tubo contendo uma amostra de rocha marciana foi deixado na superfície da cratera Gezeiro em Marte. Esse não é o primeiro tubo, mas ele é especial também, pois essa é a maior amostra já coletada em solo marciano, e que deve ser trazida para a Terra por volta de 2033. A equipe do Perseverance escreveu em sua conta no Twitter, minha segunda amostra caiu no solo e parece bem, Esse tubo contém um pedaço de rocha sedimentar retirada da borda do antigo delta de um rio aqui na cratera Gezeiro, é a maior amostra rochosa que eu já coletei até agora. Essa amostra, a maior já coletada pelo Perseverance é conhecida como Magek, e foi amostrada de uma rocha conhecida como Amalik, uma rocha que fica na região conhecida como Enchantillac no antigo delta do rio que há bilhões de anos fluiu para dentro da cratera Gezeiro. O rover Perseverance da NASA irá depositar em solo marciano 10 tubos contendo amostras de rocha marciana, tubos esses que lembram os sabres de luz da saga Star Wars. Esses tubos de rocha serão então coletados pela missão conhecida como Mars Ampli Return, missão que deve ser lançada em 2028 e retornar para a Terra trazendo as amostras. Cinco anos depois, se tudo correr de acordo com o planejado, o Perseverance, ou dois helicópteros irão levar as amostras para um lander que estará pousado nas proximidades. Esse lander terá um pequeno foguete onde as amostras serão depositadas e ali então será lançado na órbita marciana. Lá estará um módulo orbital esperando pelo pequeno foguete para pegar as amostras, colocar numa cápsula e enviar essa cápsula para a Terra. As amostras que o rover está depositando no solo marciano são amostras de Bacup. O rover coletou amostras gêmeas em cada local perfurado, guardando uma dentro na barriga do rover e depositando outra na superfície do planeta vermelho. Assim a missão tem uma redundância de amostras caso alguma coisa dê errado. Ninguém sabe o futuro, caso a missão do rover Perseverance ainda exista até o final da década. Pode ser ele mesmo que leva as amostras até o lander para serem enviadas para a Terra, mas podem ser usados helicópteros e até outros rovers. Vamos ver como a missão Mars Sample Return evolui com o passar dos anos. O rover Perseverance da NASA pousou em solo marciano em fevereiro de 2021. Sua missão primária irá durar dois anos, ou seja, agora no começo de 2023 será encerrada a missão primária, e o encerramento será com a deposição de 10 amostras no solo de Marte. Logicamente que a missão deve durar bem mais. O seu primo, o rover Curiosity, por exemplo, também teve uma missão primária de dois anos, mas em agosto de 2022, completou nada mais nada menos que 10 anos em maio. E aí E aí